Envolve um piauiense, viu? O empresário piauiense Fernando Oliveira Lima, conhecido como o Fernandinho OIG, que é o CEO da empresa One Internet Group, presta depoimento, prestou depoimento agora há pouco na CPI das Betes. CPI no Senado Federal que investiga fraudes em casas de apostas e jogos eletrônicos de azar. Essa comissão tem a finalidade de investigar, inclusive, a influência de jogos virtuais e apostas online no orçamento das famílias brasileiras. O empresário piauiense Fernando Oliveira Lima é apontado e foi convocado a prestar depoimento por ser apontado como um dos operadores do chamado Jogo do Tigrinho aqui no Brasil. A convocação foi realizada pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil, e o empresário prestou depoimento agora há pouco. Os detalhes desse depoimento você acompanha no portaldia.com. Aí as imagens na tela para você, do empresário piauiense, em depoimento agora há pouco na CPI das Betes no Congresso Nacional, Senado Federal.